A obra faz parte de mais uma etapa do BRT e quem precisa passar pelo local tem que ficar atento aos desvios programados pela Secretaria Municipal de Trânsito, a SMT. O desvio está começando na 68, ele vai passar pela 68, 61 e reassumir a 74. Isso para aqueles que vêm na região leste para o centro. Para quem vem na região o contrário, quem vem de Campinas para o centro, o desvio está acontecendo na Tocantins, onde ele pode pegar a Rua 3 e fazer a transposição do centro pela Rua 3. Aqui no local serão construídas duas pavimentações, uma de asfalto, que é por onde os carros comuns vão passar, e uma de concreto para os ônibus do BRT. Uma rede de drenagem também será construída. A previsão é que a obra fique pronta até o dia 20 de dezembro. O povo reclama, mas depois os benefícios eles ficam, né?